Só que é bottles, não liguei Não a dei, só que é pausa, não bom benção Ainda me lembro quando passava com lento Não tinha guida, mas sempre andei de lento E os que criticam vão todos para o meu bem, não Eu juro por tudo, eu sei, vou testar e designer Já dizia o Fenix, sou com um rei nessa praia Ninguém nos ajudou pra eles, vamos a cumpaia Prosper sou rei, ninguém tem que ser prospecuaia Eu só quero ter, sim, caso me lhe amanhã E não a dei, só que é pausa e comida A salda de todos é que o dia conspica A mesma coisa, agora sei que o meu pai A minha intenção com as falhas Eu quero mais ou quero um lembo Eu quero mais ou quero um lembo Chode e chode como peço Quando uma vez não bom benção Ignoro o ódio nem a kiss Eu quero mais ou quero um lembo